Nesta aula, nós vamos dar uma atenção especial às subassemblies, ou seja, os itens que vão caracterizar a seção que vai ser utilizada na hora de criar a nossa estrutura dentro do Civil 3D. Nós vamos ver que nós podemos encontrar as nossas subassemblies de duas maneiras, ou pelas paletas ou pelo catálogo de subassemblies, e que elas são divididas em várias categorias, onde nós podemos encontrar quase todas as opções possíveis para trabalhar com os nossos projetos. Para começarmos, nós vamos inserir uma assembly aqui dentro do desenho, clicando em Assembly, Create Assembly. Não precisa alterar nada aqui por enquanto, porque eu só quero o eixo da minha assembly para que eu possa visualizar corretamente os catálogos de subassemblies fornecidos pelo Civil 3D. O que eu faço? Eu tenho duas maneiras de encontrar as assemblies e as subassemblies fornecidas pelo Civil 3D. Ou eu venho aqui em Tool Palets direto, dentro das minhas paletas, e eu tenho aqui a forma do subassembly mais o seu nome, e algumas outras opções que eu posso encontrar alterando as abas aqui. Se eu não quero encontrar por aqui, eu posso fechar essa janelinha, clicar na minha assembly e acessar a Tool Palet por aqui. É a mesma paleta, está vendo? Mas eu tenho uma opção também muito interessante, chamada catálogo de subassemblies, onde eu clico no meu catálogo, escolho uma das opções fornecidas aqui. O ideal é pegar essa terceira aqui, onde tem as unidades métricas, que é o que a gente trabalha, e visualizar as mesmas subassemblies das paletas, só que agora nós temos alguns resuminhos que definem melhor os tipos de subassemblies que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui as assemblies referentes a pontes. Eu venho aqui em Bridge and Rail, clico, e eu tenho aqui o tipo de subassembly com algumas definições que definem as características deste objeto. Então, dentro do meu catálogo de subassemblies, eu posso navegar como se estivesse trabalhando com uma paginazinha do Internet Explorer, está vendo? Volto aqui e vamos ver outros tipos de modelos agora, como por exemplo, das assemblies prontas. Clico aqui em Assemblies e tenho vários tipos de assemblies prontas, para assemblies comuns, interseções, rotatórias. Então, se eu quero ver uma assembly comum, basta eu clicar aqui e ver que tipo de assembly que eu tenho. Por exemplo, se eu venho aqui, eu tenho uma assembly para pistas divididas, ou aquelas pistas duplas que nós temos aqui no Brasil. Como que eu faço para inserir uma assembly desta? Basta eu clicar aqui, arrastar o meu cursor até a minha área de trabalho. Clico, ele me traz aqui para a minha área de trabalho e pede para eu especificar um local para assembly. Só eu clicar. Está vendo? Se eu continuar clicando, ele vai inserir outras assemblies. Então, eu pressiono o ESC aqui e inseri a minha assembly a partir do catálogo. Se eu quero acessar de novo, basta eu clicar aqui na minha assembly, vir em catálogo, que eu voltei e posso utilizar tranquilamente essas assemblies prontas. O que você tem que lembrar? Que você tem que alterar as propriedades dela para se adequar melhor ao seu projeto. Se nós continuarmos analisando o conjunto de subassemblies fornecidos no nosso catálogo, nós podemos utilizar as setinhas de navegação aqui para encontrar, por exemplo, as subassemblies básicas. Onde nós encontramos algumas subassemblies utilizadas na elaboração de projetos de corredores para ruas, estradas, como os meios-fios, as barreiras, os meios-fios com as sarjetas, os guard-rails. Se eu retorno aqui, eu posso ver que existem algumas subassemblies dedicadas exclusivamente às sarjetas e meios-fios. Então, o que acontece? O Civil 3D vai fornecer para você vários tipos de subassemblies que você poderá utilizar para modelar o seu corredor em seu projeto, facilitando muito na sua execução, para que você possa trazer muita produtividade aos seus projetos. Mas se o seu projeto, por exemplo, não envolve modelagem de corredores, necessariamente para trabalho em estradas e ruas, você pode utilizar os outros conjuntos subassemblies, como pontes, canais, encanamentos. E olha só que interessante. Se você vem aqui nas opções de canais, vocês vão ver que nós temos vários tipos de canais que são criados aqui. Por exemplo, olha só, side ditch aqui. Posso clicar e escolher essa subassembly. Só que quando a gente modela canal, às vezes a gente utiliza as subassemblies genéricas, que são formadas simplesmente por traços que vão conectar o nosso desenho aos objetos que nós possuímos, como alinhamentos, perfis e superfícies. Essas tipos de subassemblies, referentes aos modos genéricos de criação, serão muito utilizadas quando nós estivermos trabalhando com canais e projetando canais utilizando os corredores no Civil 3D. Nesta aula, nós conhecemos algumas subassemblies fornecidas pelo Civil 3D para que a gente trabalhe com as nossas subassemblies, como, por exemplo, os casos de subassemblies de estradas, sarjetas e meio-fios, ou até mesmo as subassemblies genéricas, que são muito utilizadas, por exemplo, para modelagem de canais dentro do Civil 3D utilizando corredores. A utilização de cada uma vai defender as necessidades e a característica das estruturas trabalhadas em seus projetos.